Hoje vai ser uma festa Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Bolo em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns O bruxinha bonitinha da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços só pra mim O bruxinha bonitinha da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços só pra mim Quem disse que as bruxas são feias Alceias, memeias e tal Não sabe que nas luas cheias Elas mudam o seu visual E festa em camisas e meias E achando no meu farol Depois que eu tomo a sereia O bruxinha bonitinha da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços só pra mim O bruxinha bonitinha da vassoura de capim Me carrega pros espaços, abre os braços só pra mim Nos dois mães de maçãzinhos Barrendo as estrelas do céu Cá embaixo nossos amiguinhos Fazendo o maior escarcel Tá acabando a história aqui Todo mundo se aproxede lá É aqui ó Não é, tem que aparecer o pão Não é, tem que aparecer o pão Eu tenho que ficar por trás de todo mundo Precisa aparecer Eu sou o cameraman Mas a gente tem que cantar dois Um com a luz acesa e um com a apagada A filmadora não pega bem Eu não trouxe lá Eu vou deixar acesa Porque você não fila legal Parabéns pra você Essa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a Lícia Será que acende de novo? Espere um pouquinho Vai na fé que acende Vamos какая de novo? Viva a Lícia Eu só vim pra comer Esqueci o presente Nunca mais vou trazer Eu só vim pra comer Com quem será, com quem será, com quem será, com quem será que a Alícia vai casar, é com o anãozinho, é com o anãozinho, é com o anãozinho. Sopra! Cuidado! Canoio! Epa! Aí, sopra! Sopra! É! Deixa quieto! Aê! Vai casar com o anãozinho, hein? Que boa, filha! Que boa, não? Ah, só a aguinha! Só o susto! Aê! Muito bem! Muito bem! Ela quer sobrar! Ela quer sobrar! Quer sobrar também? Ela enganchou! Ah, ela tá enganchando? Ela enganchou? É! Oh, meu Deus! Eu tenho cruzado, eu tenho cruzado, eu tenho cruzado! Travou! Socorro! Travou! Esquece para mais! Just the old! Gente, man! Nós contamos sempre com vocês! Correndo a via lá, que o seu gigante tá e leão! É jazpeu outra vez, ponto temível, saco e moço! Maria e o moço, minha, todo mal vão acabar! Aonde houver perigo, nunca é tarde pra lutar! Guerreiros invencíveis sempre lutam pela paz! Heróis que a gente ama e não esquece nunca mais! Guerreiros invencíveis! Guerreiros invencíveis! Oh, meu Deus! Merdo! We're invencíveis! Wirres invencíveis! It's good! Wirres invencíveis! Na mira contra o Gozman, vamos juntos reagir Nosso planeta Terra, ninguém pode invadir Avante, Change, Dragon, Grifo, Fênix e Ramon Nosso esquadrão relampa, o inimigo derrotou Guerreiros invencíveis sempre lutam pela paz Erros que a gente ama e não esquece nunca mais Jaspio, Change, Man! Jaspio! Change, Man! Nós contamos sempre com vocês Oh, Jaspio! Change, Man! Oh, nós contamos sempre com vocês Oh, Jaspio! Oh, Jaspio! Change, Man! Oh, nós contamos sempre com vocês Oh, Jaspio! Eu só quero entender Não precisa explicar Essa onda de aê Quem souber vem me falar Quem quiser cantar comigo É muito fácil aprender Quero ouvir de você Eu só quero entender Não precisa explicar Essa onda de aê Quem souber vem me falar Quem quiser cantar comigo É muito fácil aprender Quero ouvir de você Bilubi doa lua 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 Eu só quero entender, não precisa explicar Essa onda de aê, quem souber vem me falar Quem quiser cantar comigo é muito fácil aprender Quero ouvir só de você, Pilubi do Aluai 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 Vai ter festa na floresta Todos juntos vão dançar Mister Saco e sua banda Toca, toca, sem parar Um pavão em sua plumagem Vai dançar o lambadão O elefante bem pesado Se arrasta pelo chão E tome na barra é ó E tome na barra é ó